Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de localização Dentro do aplicativo Pinterest no seu celular Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando Bom, o que você vai estar fazendo aqui dentro do seu celular? Vai vir até a opção que tem aqui das configurações Dentro das configurações você vai procurar por apps Logo em seguida eu venho até ver todos os aplicativos Procura aqui dentro pela opção que vai ter de Pinterest, no caso pelo aplicativo Após isso você vem até em permissões Dentro de permissões você vai vir até onde está não permitido, que vai ter localização Então você seleciona a opção de localização Vai aparecer permitir que este app acesse sua localização Então você vai estar colocando na opção de permitir durante o uso do app Pronto, a partir do momento que você ativa essa opção de permitir durante o uso do app Já vai estar ativado a função de localização dentro do aplicativo Pinterest no seu dispositivo Então é uma configuração bem básica de você estar fazendo sem dificuldade nenhuma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E se não for inscrito ainda se inscreve aí Ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal Tchau!